Foguete, cadê o foguete? Olha aí galera Solta o foguete aí, dois tiros aí Achou as crianças Achou o pai de família O guerreiro Saúde Debilitado, criança E aí meu filho? E aí Paulão, senta um pouquinho Senta aí um pouquinho Mais uma água pra eles aí galera Uma água Solta o foguete aí Quem tiver o foguete aí Senta, senta Quem tem foguete aí pra nós soltar Traz uma água, tem calma Deu trabalho né chefe Nós estávamos na parraçaria direto Gritava a vocês quando não respondia nada Nós estávamos muito longe A água pra eles Pessoal da saúde agora do exército Vai cuidar, fazer o trabalho Dá uma bolachinha pra eles Cadê o foguete? Quem tem foguete aí? Cadê a JR? Cadê o foguete, JR? Cadê o foguete? Olha mais Foi por lá que ele foi Vamos retornar, vamos dar espaço aí Nós já peguei uma água Vamos ficar passando Ia pegar carona ali Mas vim Eu peguei uma coisa Eu estava lá Eu vou rolar Eu vou rolar Foi mesmo Não, foi mesmo Só comida Não é nada não Nadinha Vixe Deus, é bom Algum corte Uma mordida de algum bicho Não Não, tá bem? Só O cara foi mesmo Eu sei o cara Ferreiro Ferreiro, bicho Será bom demais Ferreiro Eu fui caçar Não, nós fomos seguir a trilha Eu fomos Eu fui olhar na trilha Eu pegue cartanha Nós fomos subir Eu pegue cartanha Nós fomos subir Eu pegue cartanha Eu pegue uma grota Eu vou ter um pouco Eu vou levar o cinto aí pra casa Eu vou ter uma grota Aí lá nós Nós pedimos Eu pegue uma grota Pode ser muito fora Aí você não viu É Aí tu não achou o principal não Da cachoeira Eu não achei não Aí nós já subiu Aí tu subiu o groto Daquela área maior É louco Bom demais Deus é bom Valeu Tá feita os acampamentos Tudo, cara A gente seguindo Eu tava te caçando Nós tava te procurando Na sentida cachoeira Até hoje Nós ia procurar lá E o pessoal Não tinha que ficar aqui Quando a gente desceu Vendo pra pegar No tipo contra Tirar a foto aí, pô Convisei Pra registrar Pra mandar lá Pra registrar O apoio Foi importante Foi, já tava preparando Pra levar Pra entrar E procurar vocês Lá E tem 21 Entrando aí Na C8 Pra procurar vocês Já saia por Na hora que o cara Chegou aqui Com o carro E aí Cadê a equipe Da Bic Também Que ela vai E na C8 Foi só licitado Aí Foi de dar o apoio Bota na caminhonete Aí parece O cara Agora Bora levar É É É É É Obrigado.